O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que em 24 horas foram registradas 214 mortes em função da Covid no Estado. O boletim, com atualização na manhã de hoje, trouxe um número de 13.721 óbitos. Ontem eram 13.507, 214 mortes a mais em 24 horas. O Estado chegou a 659.385 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 651.956 casos, o aumento de 7.429 casos positivos no Estado. O informe aponta ainda que até o momento são 61.917 casos em acompanhamento. 583.747 pessoas foram recuperadas da Covid-19 no Estado. Falando de postos de caudas também, a atualização de ontem trouxe, infelizmente, um aumento no número de óbitos. 101 mortes agora pelo novo coronavírus aqui na cidade. São dois novos óbitos em função da Covid. de uma, de uma paciente de 71 anos, que possuía comorbidades, e o outro um paciente de 75 anos, também com comorbidades. O boletim segue com um óbito em investigação. Em postos, são 3.525 casos positivos. 86 novos casos em relação à última atualização. Número alto, né, gente? 2.714 pacientes são considerados recuperados. 671 seguem isolamento domiciliar e 26 estão em unidade de terapia intensiva. 13 estão em ala ou leito clínico. Se atentem a esses números. Dos 3.525 casos positivos no município, 50,9 são pacientes mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, o que corresponde a 23,26% dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva, chegamos aí até então ao maior número, né, desde o início da pandemia. Hoje, aliás, ontem ela estava em 56,14%. São 32 leitos ocupados, sendo 26 por pacientes confirmados e residentes em postos, o que corresponde a 45,61%. 5 por pacientes residentes em outros municípios, o que corresponde a 8,77% da ocupação. Existe também um leito ocupado por paciente que aguarda a confirmação do diagnóstico, o que corresponde a 1,75% da ocupação. São cinco internações de pacientes de outras cidades, um de Alterosa, um de Andradas, um de Caldas, outro de Extrema e mais um de Guaxupé. Estes casos não são computados nas estatísticas locais referentes aos números de casos positivos. Eles já estão incluídos na taxa de ocupação de leitos de UTI. O boletim contabiliza 56 óbitos de não-residentes, com registro da morte do paciente de 72 anos que possuía comorbidades e era morador de Monte Belo. Já foram realizados no município, somando às redes, pública e privada, 29.882 testes e exames. A preocupação maior é com relação à taxa de ocupação dos leitos de UTIs aqui na cidade, 56%, é o maior número desde o início da pandemia.